Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem e vamos para mais um vídeo. Então gente, como prometido, né? Eu prometi de gravar para vocês mostrando a farmácia aqui perto da minha casa e primeiro eu vou dar uma geralzinha na casa, fazer a comida, né? Para depois eu levar vocês lá, tá bom? Então acompanha aí o vídeo, já deixa seu like, comenta, compartilha com seus amigos, não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Para dar aquela focinha que vai ser muito bom o engajamento do canal, né? E para mim também, que eu vou ficar muito feliz sabendo que está chegando mais gente, né? Quero agradecer aí as pessoas que se inscreveram agora, né? Então muito obrigada por estar acompanhando o meu canal e aqui eu vou mostrar para vocês o meu dia a dia. Por enquanto eu não estou trabalhando, estou em casa, então não tenho muita coisa para mostrar, mas de final de semana a gente está saindo, né? Eu e meu esposo, a gente sai para fazer Uber Eats também, porque ele trabalha na fábrica e no final de semana a gente está dando esses rolês fazendo Uber Eats, que é um extra, né? E aí esses dois últimos finais de semana não deu para gravar porque estava chovendo muito, então a gente só fez o Uber mesmo e não deu para gravar muita coisa para vocês. Então espero que vocês entendam, não desistam de mim, continue aí comigo, tá bom? Para dar aquela focinha e vamos começar o meu dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já estou colocando agora para cozinhar as verduras da salada de maionese, já está aqui prontinha na panela e falta temperar a carne, né? Eu vou temperar ainda a carne. Posso dar uma friturinha nela antes de pôr para guisar, que eu vou fazer um guisadinho para a gente jantar à noite. A carne está aqui, ó, já com todas as verdurinhas dentro. Agora eu vou temperar. Agora eu vou temperar. Aí eu sempre... Alho, ponto bastante alho que eu gosto. Já tem cebola, coentro, pimentão, já picadinho. Dentro da carne. Aí eu coloco tempero baiano. Eu amo, gente. Para mim, a carne tem que ser bem temperada, viu? Ninguém venha com seus temperos de água e sal, não. Eu não sou chegada, não. Aí eu coloco um pouquinho de colorau. Um pouquinho só. Vou colocar mais um pouquinho. Duas milhadinhas daquele lá. E coloco chimichurri. Chimichurri. Acho que é assim que eu falo. Ah! Assim, cebola louca. Eu gosto de colocar porque dá um saborzinho, né? Uma mistura de temperos. Aí agora eu coloco uma pitadinha só de óleo. E levo para dar aquela fritadinha. Depois eu coloco um pouquinho de extrato tomate, que eu gosto. Para dar um gostinho mais. E coloco uma pitadinha de óleo. Porque a carne, ela não é gorda. Ela é sem gordura. Então eu gosto de pôr. Aí o sal, esqueci. Eu coloquei sal, gente. Não, não coloquei sal. E o sal? O sal eu tenho que ter bastante cuidado. Porque eu gosto salgastoso. Eu gosto não. Eu tenho a mão pesada para sal, sabe? Aí eu tenho que tentar colocar o mínimo possível. Tá assim, ó. Deixa ela dar uma fritadinha com tudo. Aqui tá cozinhando os legumes com os ovos. Tá vendo? Deixa eu dar uma fritadinha. E já coloco dois leis de água. Coloco bem pouquinho água. Deixa ela cozinhar mais com a água dela mesmo. Para ficar bem saborosa. Aí eu já venho aqui, gente. Pego uma colherzinha. Eu acho que vai tá ruim por causa da claridade, né? Não tá clareando bem aqui. Vamos ver se acender assim ajuda. Ai, não sei. Acho que não ajudou muito. Aí eu venho aqui, ó. E dou uma vestida na carne. E aí pegando todos os temperos. Assim, vocês não tem noção do cheiro que tá esse carrinho. Pra quem viu a tecnologia vai até passar o cheiro pra vocês. Aí vai ser legal. Aí vocês vão sentir o cheiro. O ruim é quando for coisa fedida, né? Mas... Nossa, vocês têm que ver como que tá bonita essa carne. Aí agora, ela já tá bem coisadinha. Eu vou colocar um pouquinho só. O extratomate. Eu uso esse extratomate aqui, ó. E aí ele vem com carne moída. Eu coloco um pouquinho só. Parece ser muito? Parece. Mas tá bem caindo um pouquinho, tá, gente? E dou aquela mexida novamente. Aquela mexida boa. E agora eu vou pegar um copinho aqui pra pôr água. Aí eu vou colocando aos poucos a água e vou olhando como é que se já tá bom de água. Se precisa colocar mais água. Porque como tem verdurinha dentro, né? Pra não queimar embaixo. Eu acho que já tá bom de água. Eu acho que vocês não tem noção do cheiro que tá essa carne. Deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando. Olha o molho dessa carne como tá ficando. Ai, agora é só colocar na pressão e deixar ela cozinhar. Vou dar uma limpada aqui na pia, ó. Porque tá com as coisinhas das verdurinhas que eu cortei. E depois eu vou começar a arrumar a casa, né? Aqui tá tudo escuro, ó. Tudo apagado as luzes. Deixa eu acender a luz do quarto. Aí, depois eu tenho que arrumar aqui, ó. Minha cama ainda tá do jeito que eu acordei. Tá vendo? Tenho que pôr aquelas roupinhas ali que eu tô colocando aqui, gente. Porque agora já é outono. Então já não tá secando mais roupa lá fora. Aí eu coloco aqui, eu lavo roupa quase todo dia. Então não tem muita roupa. Aí seca rapidinho. E falta organizar aqui a sala também, ó. Tem umas coisas ali bagunçadas no sofá. Aqui tem um sofá cama. É sofá de chão, tá, gente? Meus peixinhos tá aqui. Bichinho, tem que trocar a água deles. E eu vou meter brasa aqui, gente. Não sei se vai dar tempo eu ir na farmácia, tá? Porque eu tenho muita coisa pra fazer. Vou fazer a sobremesa também. Vou fazer bolo de cenoura, cobertura de chocolate. Então talvez o vídeo de hoje seja, pra não ficar tão longo, seja só mostrando em casa mesmo, tá? E amanhã eu gravo pra vocês lá na farmácia. Eu vou ver, né? Quer dizer, eu gravo hoje, mas aí eu posto no próximo vídeo. Eu vou ver. Se não ficar tão grande, eu coloco junto. Mas se ficar grande, eu vou separar, tá bom? Eu vou dividir. Dividir em dois. Então continue aí comigo. Então, gente, já peneirei aqui a farinha de trigo. Eu vou fazer bem pouquinho. Aqui já tá pronto o ovo, o óleo, a cenoura e o açúcar. E aqui eu já deixei pronto, já untado a forma. Agora eu vou bater tudinho pra poder levar pro forno. E aí Tchau. 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 Tchau, tchau. agora, deixa eu mostrar aqui pra vocês, o bolo já tá aqui assando como eu fiz ele bem pequenininho vai assar rapidão ainda vou fazer arroz, tem um pouco de arroz ali, mas eu vou almoçar aí depois que eu almoçar eu volto com vocês tá bom? então é isso, eu vou almoçar agora, vou terminar de limpar a pia aqui, vou almoçar pra continuar a arrumação da casa tem umas roupinhas pra lavar quer dizer, só uma parede de roupa que eu tenho pra lavar do esposo, e é isso então continue aí comigo, tá bom gente? tchau, tchau tchau Se inscreva no canal. Então, pessoal, terminei a casa, né? Terminei tudo. Aqui já arrumei os bonés do nego, tudo arrumadinho. Já apanhei as roupinhas ali, tô só esperando o uniforme dele lavar. Já arrumei a cama, arrumei a sala, a estante aqui, tá arrumadinha, tudo limpinho. Ó, tudo limpinho. Ó, tudo limpinho, tudo arrumadinho. As coisinhas. Aqui eu boto as minhas fotinhas. Meus vídeos sempre tem essas fotinhas, né? Minhas fotinhas. Deixa eu mostrar direitinho pra vocês. Ali fica os bonés do nego, aqui o guarda-roupa tá, o closet tá arrumado. A cama tá arrumada. Aqui fica essas baguncinhas mesmo, porque eu ainda vou ver aonde que eu vou colocar. E... Aqui já tá tudo arrumadinho, tudo limpinho. Deixa eu fazer só o arrozinho. A cozinha também tá limpinha, arrumadinha. Aqui tá batendo, ó, o uniforme do nego. Aqui também tá tudo limpinho, organizado. O banheiro também tá limpinho, organizado. O de tomar banho também tá limpo. Então, é isso. Bom, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês gostem. O bolo já assou. Tá aliciando. Ainda vou fazer a cobertura do bolo. Mas eu vou encerrar por aqui, tá bom? Porque eu vou fazer a cobertura mais tarde. Eu vou tomar um banho agora. E vou ir lá na farmácia gravar pra vocês. Tá certo? Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostou, já sabe, né? Deixa seu like, comenta, compartilha com seus amigos. E não esquece de se inscrever no canal, gente. Por favor. Tá bom? Então, se inscreve aí embaixo. Não custa nada. E eu vou ficar muito feliz se você se inscrever, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.